Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu hoje a ampliação e o investimento do programa Brasil Alfabetizado, que envolve a educação de jovens e adultos. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Olá, Luana. Olá, José Luiz. O ministro Mendonça Filho anunciou a ampliação do número de vagas do Brasil Alfabetizado de 160 mil, que é o que foi oferecido esse ano, para 250 mil no ano que vem. O Brasil Alfabetizado apoia e financia projetos de alfabetização em todo o país e é voltado para jovens com mais de 15 anos de idade, adultos e idosos. O ministro Mendonça Filho também anunciou a liberação de recursos para apoiar estados e municípios na qualificação de professores que participam da alfabetização. Agora, Luana, o presidente Michel Temer também falou sobre recuperar a educação, né? É isso mesmo, José Luiz. O presidente Michel Temer falou hoje de manhã da necessidade de se recuperar a qualidade do ensino básico, que envolve o ensino fundamental e médio. O presidente Temer lembrou do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi divulgado semana passada pelo Ministério da Educação e que mostra uma queda na qualidade do ensino. Entre as medidas para melhorar a qualidade da educação está no Congresso Nacional o projeto de lei que trata da reforma do ensino médio. O ministro Mendonça Filho afirmou que o governo apoia a aprovação do substitutivo que está na Câmara dos Deputados, mas disse também que se o governo perceber que esse substitutivo não tem chances de ser aprovado ainda esse ano, que o governo pode enviar na semana que vem ou nos próximos dias uma medida provisória para o Congresso Nacional tratando do tema. A proposta do governo para o ensino médio envolve a flexibilização do currículo, a aproximação com o ensino técnico e a conexão com as áreas de interesse do estudante. E a ideia do governo é que esse novo currículo já seja implantado no ano que vem. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. As Forças Armadas vão dar apoio logístico nas eleições municipais deste ano em 107 municípios brasileiros. A decisão atende a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. No Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, comentou o assunto. O que nós vamos ter aqui é exatamente a garantia do processo de votação e apuração. Quer dizer, nós vamos atuar nesses dois, a solicitação veio nesse sentido e nós devemos atender isso. Agora, dimensionar quantas urnas apuradoras, em que lugar, como se dará a proteção das urnas eletrônicas e assim por diante. Mas, essencialmente, a nossa atividade aqui será assegurar a votação em áreas que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral nos indicar, porque quem tem as informações e, obviamente, durante todo o processo de apuração. E Grace Maria Mendonça assumiu hoje a Advocacia-Geral da União. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Servidora de carreira da AGU, Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da pasta. A nova chefe do órgão responsável pela defesa jurídica do Executivo Federal substituiu o advogado Fábio Medino Osório. Além de Temer, prestigiaram a cerimônia integrantes do governo e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Michel Temer confirmou total confiança no trabalho da nova advogada-geral da União, que se comprometeu a ajudar neste momento de reconstrução nacional. É muito importante que o Estado brasileiro seja esse corpo, do qual todos nós fazemos parte, cada qual no exercício de sua função. Ministros de Estado, ministros da Suprema Corte, integrantes do Poder Judiciário, advogados públicos, sociedade em geral, que cada um, cada qual em sua função, possa envidar todos os esforços nesse momento de reconstrução nacional. Então, a Constituição é que tem que ser altamente prezável. Nós não podemos sair dos parâmetros constitucionais. Portanto, foi com grande satisfação que nós outros do Poder Executivo ouvimos a doutora Grace dizer que, na verdade, um pouco com outras palavras, que a sua Bíblia é a Constituição. O projeto Crescer remodela o formato das concessões no Brasil. Lançado ontem, tem o objetivo de melhorar o ambiente econômico e resgatar a confiança no país. Assim, garantir mais investimentos e gerar empregos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai ajudar as empresas que quiserem participar. A presidente do banco ressaltou a necessidade de haver bons projetos em um ambiente regulatório organizado. Nós precisamos ter bons projetos, precisamos divulgar bem esses projetos. As concessões antigas sequer tinham editais na língua inglesa, somente na língua portuguesa. Precisa-se dar tempo ao investidor, enfim, ter informações consistentes, a agência reguladora precisa exercer o seu papel de fiscalização, o contrato tem que ser bem feito, as regras do leilão. Nós tivemos leilões, por exemplo, um exemplo, todos conhecem o leilão do aeroporto Galeão, que houve um ágio de quase 300%. Então, hoje, está-se com uma enorme dificuldade de fechar o empréstimo de longo prazo, essa conta. E muitas vezes se falar, porque mudaram as condições econômicas. Sim, as condições econômicas mudaram, mas muitos desses projetos, mesmo que as condições econômicas, as premissas que estavam previstas de demanda e de crescimento econômico, elas não seriam viáveis. Então, nós mudamos também as regras de leilão. O ágio, se houver ágio no leilão, ele terá que ser pago na frente. Você não vai poder carregar isso ao longo do tempo. Então, é um conjunto de coisas. Recursos da saúde vão ser redistribuídos para permitir mais investimentos ao setor. As UPAs estão incluídas nesse remanejamento. As unidades de pronto atendimento, UPAs, têm o objetivo de diminuir as filas nos hospitais. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver boa parte das urgências e emergências. Nas localidades com UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. É muito importante que na emergência, a pessoa que não tem outro recurso, corre a UPA. O governo anunciou nesta quarta-feira 182 milhões de reais por ano para custeio de 99 UPAs que estavam funcionando sem a contrapartida do Ministério da Saúde. Com esses recursos, todas as unidades que operavam sem essa compensação passarão a ter apoio mensal. Os repasses começam a ser pagos em outubro. As medidas de economia que nós estamos promovendo permitem o cumprimento dessas obrigações. Então as UPAs são disponíveis, são 99 UPAs que atendem a milhares de brasileiros, já estão atendendo e continuarão agora com o apoio do Ministério ao funcionamento sem o sacrifício dos Estados e Municípios que estavam financiando sozinhas essas UPAs. Muito importante. A gente que depende do sistema do governo, a gente precisa ter essa disponibilidade perto de casa. Com o investimento correto, a gente poderia ter um atendimento melhorado e ter médicos efetivos. Segundo o Ministro da Saúde, o apoio do governo federal será permanente. São permanentes. Todos os credenciamentos que nós fazemos são para o sempre. Nós habilitamos e enquanto esse serviço estiver funcionando, haverá o aporte do Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.